Olá, povo de Deus! Estamos aqui para mais uma Palavra das Quinze. É um prazer tê-lo conosco. Você não saia daí, que nós voltaremos aqui em segundos com uma revelação profunda para o teu coração. Eu te aguardo. Gênesis 18, versículo de número 19. Gênesis 18, versículo de número 19. Queridos, nós estamos aqui numa sequência de vídeos, neste capítulo de Gênesis 18. E hoje, porém, estarei trazendo aqui uma breve palavra para a nossa meditação, no versículo de número 19. O vídeo anterior, se você não o viu, nós estávamos falando sobre o vídeo que foi gravado antes desse, estávamos falando sobre a amizade de Deus com Abraão. Depois que Deus fez a promessa a Abraão de nascimento, de gravidez de Isara, na gravidez, nascimento é no capítulo 21, na gravidez de Isara, Deus foi para o lado, foi para o lado de ele, foi para subir um alto, que dá uma visão para ver se o Adômico morra, e ele disse assim, ocultarei Abraão, que estou para fazer, isso está no verso 17. Ele disse, visto que Abraão certamente virá a ser uma, certamente virá a ser uma grande nação, nação, ou poderosa nação, e nele serão bendita todas as nações da terra. Ou seja, em outras palavras, Abraão é um homem de confiança e eu fiz uma promessa para ele. Então eu não vou esconder os meus segredos a ele, vou revelar o que eu tenho a fazer com ele. E hoje eu quero falar no versículo 19, que diz assim, Senhora, por quê? Por que que ele não vai ocultar algo para Abraão? Versículo 19. Porque eu, o Senhor dizendo, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos, e a sua casa. depois dele, depois de Abraão, a bênção e a prosperidade, e a amizade com Deus, ela tem que permanecer com os seus filhos. Olha, ordena a seus filhos e a sua casa. A casa de Deus precisa continuar como o tempo do amigo, do homem de Deus. Depois dele. a fim de que guardem o caminho do Senhor. E pratiquem a justiça e o juízo. porque eu escolhi, eu não vou ocultar nada Abraão, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. seja uma ordem que o Senhor está dizendo. O que temos aqui nesse contexto? É da alegria do Senhor? É do prazer do Senhor? O Senhor está certo, alegre, contente conosco quando nós não ocultemos também o nosso conselho para com nossos filhos. Quando nós falamos para nossos filhos da casa do Senhor, bem da casa do Senhor, nós estamos sendo aprovado por Deus. Está certo? Quando nós nos esforcemos e digamos aos nossos filhos a casa do Senhor é uma benção. Na casa do Senhor Deus fala. Na casa do Senhor a gente sente a presença de Deus. Na casa do Senhor há milagres. na casa do Senhor há maravilhas. A casa do Senhor precisa ser zelada. A casa do Senhor precisa ser cuidada. Assim como a casa dos filhos, a casa que Abraão deixou, precisa ter zelo, precisa cuidar quando você está aconselhando o teu filho a respeito do juízo, a respeito da justiça, a respeito de praticar as coisas de Deus, a respeito de viver na presença do Senhor como você está servindo. Porque não é o caminho ou o procedimento não é certo quando nós nos investimos em nós a servir a Deus. Mas nós não levamos a nossa prole junto. Em outras palavras, fica claro que nós queremos ir para o céu só nós. Nós queremos salvação só nossa. Nós não estamos preocupados com a nossa família. então Deus está dizendo, olha, o que eu te ensinei, por favor, ensina para os seus filhos, porque quando você não existe mais, esta geração de prosperidade, como eu te prometi, ela vai prosseguindo. Então, esta é a colocação de Deus. Isto é o que Deus quer dizer. para Abraão, para mim e para você nessa 15 horas de hoje. Essas 15 horas de hoje é para refletir sobre isto. Como está os que estão na minha responsabilidade? Ou seja, você não tem que cuidar de você, só você. a não ser que você seja sozinho. Você tem que cuidar de você, dos seus filhos, todos aqueles que têm vínculo com você, você tem que levar uma palavra. Você não pode ficar devedor. Se eles quiserem aceitar, bem, se não, não é culpado, você não é culpado do sangue deles. então assim sempre lembre de dizer que precisa ser amigo de Deus, proceder na presença do Senhor, ser filho de Deus, guardar o caminho, está no texto 19, guardar o caminho. Tem gente que guardou o caminho, mas não revelou ou não cuidou ou deixou ou foi infeliz com o filho, porque o filho deixou o caminho. Ainda que ele deixe o caminho, porque nós não temos como salvar filho. A Bíblia diz que o pai não salva filho, mas pelo menos ele foi adestrado. Então, o conselho é esse, traga o seu filho para a escola bíblica dominical. Incentive o teu filho no caminho que você está seguindo. Não é mostrar lá o caminho, é aquele o caminho, é aquele o caminho. Não, vem para o caminho. O seu filho não precisa saber que você ora. Seu filho precisa orar com você. É diferente. A minha mãe ora, meu pai ora, mas e você? Eu oro com eles. É este o ensinamento desta quinze horas. porque porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho. Viva no caminho, ande no caminho, permaneça no caminho, tu e tua casa. Você pode estar falando, pastor João, isto se tornou uma coisa impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa, com palavras temperadas, com palavras de amor, com conselho, é que a gente vai levando. Não é fácil mesmo. Quando o filho não quer, não quer, não tem que fazer. Mas ele vai se arrastando até uma certa idade. Depois ele procure outro caminho para ele. Mas é a obrigação nossa de conservar o caminho com a nossa família. Continuando aqui, o caminho do Senhor. E pratiquem a justiça e o juízo. Praticar e ensinar é duas coisas totalmente diferentes. Eu preciso ensinar a justiça, mas eu preciso viver a justiça. Eu preciso dar exemplo. Eu preciso andar mostrando a verdade, mas eu preciso ser um verdadeiro. Porque não adianta eu dizer a verdade é por ali e eu ir por aqui. Não. Esteja na verdade, mostra a verdade. Por que que ele trouxe isso a Abraão dizendo? A resposta é clara. Para que o Senhor faça vir, 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 Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Observa que há uma condicional. Versículo 17. Ocultarei Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão bendita todas as nações da terra porque eu escolhi para que ordem a seus filhos. Ele escolheu para dar ordem. Para Abraão dar ordem. E a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho. O que o Senhor estava falando para Abraão assim, eu não quero o perder. Todo tempo investir em você, investir em você, investir em você, e a geração acabar em você. Faço você de juiz, faço você de sacerdote, faço você de profeta, mas termina em você, é isso que não quero. Eu quero que isto passe de pai para filhos e sucessivamente. Porque isto vai cumprir, isso vai registrar, vai assinar, vai confirmar o que eu tenho para fazer, ou o que virá a você, aquilo que foi tratado ao teu respeito. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, ele precisa ensinar o caminho aos filhos, ele precisa ensinar os seus filhos a andar na justiça, ele precisa ordenar os seus filhos sua casa, permanecer, guardar o caminho todo o tempo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A promessa de Deus ela permanece em pé em nossas vidas, o que nós não podemos é riscar a lista da condicional que ele passou para nós, não adianta nós pegar a lista da condicional a promessa que está aqui, aqui está a lista da condicional, não adianta nós procurarmos o que é mais difícil, o que é mais cansaço, que traz mais cansaço, o que é mais complicado, nós riscarmos, riscarmos e depois nós irmos buscar a promessa, não, isso não deve fazer nem com o ser humano, mas se fizer com o ser humano, talvez ele não vai ficar sabendo, não deve fazer, não faça isso, não pode ser colhado, mas para Deus, isso não funciona, aquilo que era benção, aquilo que era para ser bendito, aquilo que era para ser próspero, que as promessas que Deus tinha a Abraão, bendito e próspero, e a descendência também próspera, ela é interrompida quando risca a lista da condicional, como está a lista da condicional da sua promessa, como está a lista da condicional da sua promessa, você apagou alguma lista, você riscou uma lista, você pisou sobre alguma lista, algum índice da sua lista, você riscou algum índice da sua lista, se você riscou aqui, a promessa sua está sendo riscada aqui, a vida de se tropeçar em um só ponto, é culpado de todos e logo cancelado a promessa, a promessa vai cumprir na minha e na tua vida, se nós formos responsável, fidedigo com a condicional, Deus abençoe a tua vida, muito obrigado pela tua presença, pela tua reação aqui neste vídeo, Deus abençoe, eu quero abençoar a tua vida em oração, querido Deus e bondoso Pai, que damos graça meu Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, te louvo meu Deus pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua unção, Senhor pela tua palavra, pela nossa salvação, Pai querido, alcança Senhor, dá-nos força, para que nós possamos manter meu Deus eterno, meu Deus toda condicional Senhor, que o Senhor tem colocado a nós, para que nós possamos Pai querido, herdar a tua promessa, que nós possamos Senhor da glória ficar, permanecer firme nesta lista de condicional como foi, o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, Pai bondoso nos dá graça, nos dá força, para que nós venhamos a permanecer Senhor, até o último dia meu Pai, sem olhar para trás, em nome de Jesus aceite Senhor a minha oração, amém. Amém.